Fala, Tanquinho e Tanquinha Guilherme falando aqui. E hoje o conteúdo não é feito por nós, mas sim pelos nossos leitores e seguidores do Instagram. Como assim? Acontece que a gente perguntou lá no Instagram qual que é o motivo que leva as pessoas, que são nossos seguidores lá, a seguir uma dieta low carb cetogênica. E a gente recebeu mais de 130 comentários. Então, vou ler aqui alguns dos principais motivos que, na verdade, são benefícios que as pessoas colhem ao seguir esse estilo de vida, porque eu acho que ler um pouco sobre como essas estratégias ajudaram outras pessoas pode motivar você a se ajudar também, a persistir firme e forte nessa estratégia alimentar, porque você vê que ela traz sim diversos e diversos benefícios. Então, o primeiro comentário é da Lara Rosa, que perdeu mais de 100 quilos com essa estratégia. Sim, mais de 100 quilos. Ela pesava 160, agora pesa 60 quilos. E ela comentou. Por motivos de saúde, obesidade mórbida, fibromialgia, artrite reumatoide, síndrome do ovário policístico, intestino irritado e doença autoimune. A gente já falou um pouquinho sobre fibromialgia, no caso, no nosso canal do YouTube, para você encontrar esse vídeo, é só você digitar no Google ou no YouTube, Senhor Tanquinho Fibromialgia, mas é bacana ver quantas condições diferentes a dieta low carb e cetogênica são capazes de tratar. A Alê Fitmon mencionou o bem-estar e a saúde. A Anne falou que começou para baixar os triglicérides, porque ela começou procurando alternativas para não fazer o uso do remédio que foi receitado. E conta também que ela não tomou o remédio e conseguiu normalizar os exames com a low carb. Que ela tem hipotireoidismo e estava acima do peso. E agora, uma coisa foi puxando a outra e é outra vida. Então, a gente já falou também sobre isso lá no YouTube, sobre triglicerídeos. Procura lá, Senhor Tanquinho Triglicérides, triglicerídeos, que você vê como que a low carb pode ajudar com esse problema também. É um dos melhores jeitos de abaixar sem uso de remédios, é com uma dieta baixa em carboidratos. A Patrícia, Patrícia Osa Sena, desculpa se eu leu o seu nome errado ou atrapalhar o nome de alguém, esses nomes de Instagram não são tão fáceis assim de ler sempre. Mas, ela conta que primeiro era para emagrecer. Depois, ela descobriu que faz muito bem, que ela não tem mais azia, que o abdome não fica mais distendido, que ela não passa mal e o intestino nunca funcionou tão bem como agora. Então, mais benefícios aí no caso, azia, distensão abdominal, digestão no geral, e o funcionamento do intestino. É muito bom poder colher tudo isso com essa estratégia alimentar, com certeza. A Edna Faria mencionou que faz a low carb porque a cada refeição ela sente prazer em se nutrir, sem contar calorias. Esse também é um ponto muito forte, que muitas pessoas apontam. O fato de você não ter que ficar fazendo um monte de conto o dia todo, em vez disso, poder comer até a saciedade dos alimentos que são permitidos. A comida de verdade baixa em carbos. É muito bom se nutrir sem ter que ficar igual um maluco com tabela, aplicativo e tudo isso, fazendo conta. Já a Gabi conta da performance esportiva, que vem dando muito melhor do que na época a high carb, e que está seguindo a carnívora, que é um outro tipo de dieta low carb, no caso zero carb, há um ano e meio. A Nanda Palomo conta da resistência à insulina, que antes ela começou pra emagrecer, ela fugiu da bariátrica e perdeu 24 quilos. Ela aproveitou pra emagrecer e se livrou da síndrome do ovário policístico. E a gente já falou sobre síndrome do ovário policístico também, com a doutora Cristina Fará, que foi convidada no nosso podcast. Pra você saber sobre isso, digita lá no Google. Senhor Tanquinho, podcast síndrome do ovário policístico, que você encontra os textos. Tem muito recurso lá no nosso site, canal do YouTube. São mais de 300 vídeos, mais de 350 textos. Então, muitas vezes, usar o Google ou o YouTube pra buscar as coisas vai te ajudar a encontrar com mais facilidade. A Debbie Caserta fala não de se curar de alguma doença, mas sim para evitar doenças. A Zenira Campos fala nessa linha também da qualidade de vida. A Arte Ideias Boas diz que é intolerante ao glúten, então low carb pra ela é saúde. A Meta Low Carb diz que recuperou a saúde e de brinde eliminou 22 quilos. A Lardabana falou que primeiro foi pela perda de peso, agora é um estilo de vida. Tirou o remédio da pressão, a glicose tá lá embaixo e não tem mais enxaqueca. Essa questão da enxaqueca é interessante, porque muita gente acha que essa dieta vai fazer mal ou sente dor de cabeça nos primeiros dias. No entanto, ela tende a combater a enxaqueca. E a doutora Genaína Kunen falou sobre isso num podcast com a gente. É o podcast 45 e você pode procurar também, Sr. Tanquinho, enxaqueca, que você vai encontrar esse conteúdo. Ela fala sobre a cetogênica pra enxaqueca e como que isso pode funcionar. A Venir Helena conta uma história bastante comum, que no início ela ia por estética, queria emagrecer. E só depois que ela alcançou, ela viu que não era sua beleza e sim saúde. Desde então ela não largou mais. Já faz um ano e meio, curou várias doenças e se viu apaixonada pela cetogênica. A loucarbiando foi ao contrário. Ela foi pela saúde, que estava péssima, diga-se de passagem, mas também sempre quis entrar naquele vestido e ter mais disposição. Então começou com a saúde e foi tendo a estética como consequência. E a Adriana Rodrigues conta que começou a loucar para emagrecer, depois colheu benefícios, teve a cura da síndrome do ovário policístico também, parou com as dores nas pernas e tornozelos e a esteatose hepática está em remissão também, passou de grau 2 para grau 1. Tem muitos e muitos comentários, eu não vou ler todos, porque muitas pessoas comentaram aqui, são mais de 130, a gente vai ficar horas lendo aqui. A Kara Uschfeld falou que controlou a compulsão alimentar com a low carb e jejum intermitente. E muitas pessoas aí falaram mais de enxaqueca, síndrome do ovário policístico, enxaqueca de novo, emagrecer, 42 quilos, eliminados, melhorou a glicemia, baixou o percentual de gordura, resistência à insulina, perdeu peso, melhorou a saúde mental, redução de gordura corporal, tem muita, muita coisa, qualidade de vida e muito mais. Mas o que eu queria lembrar é o quanto que muitas vezes a gente faz por um motivo e colhe vários, entre aspas, efeitos colaterais como bônus, os bônus de melhorar a sua saúde, você só quer emagrecer, mas de repente você vê que está dormindo melhor, seu intestino funciona melhor, que você não tem mais tantos gases, você vê que está com mais disposição ao longo do dia, você vê que um ou outro probleminha chato de saúde parou de te atrapalhar, a pele melhorou, o cabelo melhorou. Então, esse é mais um lembrete, esse é o motivo pelo qual a gente quis gravar esse áudio hoje, ter esse lembrete, esses motivos e benefícios secretos de uma alimentação low carb e cetogênica que podem trazer para a sua saúde. A ideia é te inspirar para seguir firme, para você lembrar que às vezes você quer só uma coisa e tem vários jeitos de atingi-la, por exemplo, quero abaixar os triglicerídeos, tem vários jeitos, tem a low carb e tem remédios, só que o efeito colateral da low carb é que pode te ajudar a emagrecer, e o efeito colateral do remédio, bom, são os efeitos do remédio, que não tendem a ser tão bons assim. Ou você quer emagrecer, e tem vários jeitos, tem como você ficar contando caloria e se matando na esteira, ou tem a low carb, só que o efeito colateral de contar caloria e se matar na esteira é que vai ocupar um grande tempo da sua vida e uma grande parte do seu espaço mental, da sua atenção. E o da low carb é que você, por acaso, pode sentir mais energia e disposição. Então, tem vários efeitos, tem a questão da enxaqueca, tem um monte de coisa que pode acontecer e eu convido você para contar um pouquinho do seu caso também. Eu vou deixar o link da postagem aqui no Instagram para você deixar seu comentário se você quiser, a gente está lendo todos, não consegue responder todo mundo porque é muita gente, mas a gente está tentando. E se você não quiser contar em público também, pode mandar um e-mail para a gente, guilherme.com ou então mandar lá no direct do Instagram, uma mensagem privada, que daí não fica lá em público e você pode contar para nós sem problemas. É que a gente gosta muito de ver vocês evoluindo e tendo resultado, tá certo? Espero que isso tenha te inspirado e que você siga firme e forte para acolher todos esses benefícios de saúde, de bem-estar e qualidade de vida. Começando hoje, ou continuando hoje, se você já faz, e seguindo pelo resto da vida. A gente não é obrigado a passar por essa vida sofrendo, tá bem? Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.